Hi students! Good morning! How are you doing? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? A nossa aulinha de hoje, ela vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai usar o livro. A teacher hoje vem com uma atividade e ela vai explicar pra vocês essa atividade, tá? Ela é a que vale atividade mensal, a média mensal, né? E aí, a pontuação dela, ela vale 8, tá? E os outros dois pontinhos que compõem a média mensal pra formar o 10 são das atividades que vocês estão fazendo, que vocês estão me entregando, tá? Então, eu conto como participação. Então, essa atividade aqui, ela vale 8, beleza? E aí é o seguinte, vocês terão tempo pra me entregar essa atividade de hoje? Eu vou deixar até segunda-feira, certo? Porque quando for na semana que vem, na próxima quinta, a gente já vem com a nossa atividade bimestral, que é equivalente à prova bimestral, tá? E aí a teacher vem com revisão, a teacher também vai explicando a atividade questão por questão, tá ok? Então, hoje a gente vai focar aqui na nossa mensal. Então, vamos para a explicação. Ah, teacher, não tenho como imprimir. Então, você coloca, faz as respostas numa folhinha, que aí o papai e a mamãe tiram foto e enviam por e-mail, tá bom? Se você também tiver como imprimir, também, de toda forma, vai ter que tirar a fotinha, tá? E enviar por e-mail, tudo certo? Então, vamos lá, let's go! É o seguinte, a teacher vai explicar aqui questão por questão. Então, lembrando que os capítulos que vocês podem fazer aí a consulta, né, ao livro, são os chapters 6, 7 e 8, tá? Capítulos 6, 7 e 8. Então, vamos para as questões. Então, você vai colocar T para verdadeiro ou F para o que for falso. Das letras A to E, das letras A até a E, a gente tem as horas aqui, tá? Ao lado dessas horas, nós temos as frases, tá? Elas estão descrevendo corretamente essas horas? Então, se estiver correto, você coloca T. Se for falso, você coloca F. Então, aqui a gente tem 12 e meia, né? No caso, 8 e 15, 9 e 45, 4 horas. Temos aqui 12 horas. Como a gente está especificando, algumas até ajudam, né? Aqui está falando 12 horas, ó, PM, então é 12 da tarde. Aqui também, 12 da tarde, tá? 8 da manhã, 9 da manhã. Aqui é, na verdade, 4 horas da tarde, certo? Então, it's half past 12, é verdadeiro ou falso? It's a quarter to eight, é verdadeiro ou falso? It's a quarter to ten, verdadeiro ou falso, né? Na verdade, true ou falso? It's four o'clock, true ou false? Or, and here, it's midday or midnight, true or false, certo? Questão dois. Write the correct time. Agora, você tem as frases aqui e você vai escrever a hora. No caso, aqui, os numerais, tá certo? Pra cada letrinha. Então, it's a quarter past ten. It's midday, it's a quarter to seven, it's half past eight, tá? Então, presta atenção. Three, questão número três. Read the number, né? No caso aí, você vai numerar, você vai colocar as letras, né? Aqui, de acordo com a rotina da Estela. Então, ó, hi, I am Estela. Ai, ó, ela acorda at six o'clock. Ela acorda às seis. Ai, aqui ela faz alguma coisa, toma café da manhã, às seis e quinze. And, né? E vai, ó, para a escola. Ai, é a letra D, né? Aqui é a letra D. Aqui é go. Deixa eu colocar aqui que faltou, ó. To, opa. School. Faltou aqui, ó, certo? Toma café da manhã e depois ela vai pra escola, ó. I, aqui, at twelve p.m. Então, ela, ao meio-dia, ela almoça. Letra E. Ai, ela faz a liçãozinha de casa e ela estuda, né? Às três da tarde, né? Às três o'clock. And, aqui, F, I, vai dormir, no caso aí, às nove e meia. Agora que eu prestei atenção, né? Agora que eu vi aqui, ó. Deixa eu fazer aqui uma correção. Pronto. Tá certo? Então, o que vocês vão fazer aí? Vocês vão encaixar, né? As letrinhas no lugar correto. Então, pra cada imagem aí, é uma ação. Ela está fazendo uma ação. Não é verdade? Então, vocês vão, no caso aí, fazer o uso correto desse verbinho de ação, né? Temos aqui, go to bed, have lunch, study, wake up, have breakfast e go, tá? Go, ir pra algum lugar. Não, tá certo aqui o pontinho, deixa eu desse pronto. Tá ok? A questão número quatro é o seguinte. De um lado, a gente tem o início da frase. Do outro lado, a gente tem a continuação dessa frase, tá? Então, vocês vão encaixar as letras no lugar correto. Então, she has, qual é a continuação dessa frase? What time does she, né? Que horas ela, they have lunch. E what time do they go, tá? Aqui a gente tem at twelve o'clock. To school, a gente já vê que é uma pergunta. Breakfast at nine a.m. E go to bed. Aqui a gente já tem uma pergunta também. São duas perguntas e duas afirmativas. Então, prestem atenção, tá bom? E a cinco aí, você vai marcar a opção correta. Tem a letrinha A e a letrinha B, tá? Que aí a gente tem o uso do ING, né? O que a pessoa está fazendo? Ela está almoçando? Ela está cantando? Ela está tomando banho? Ela está dormindo? Ela está falando? Então, de acordo com a imagem aqui, ó. What is Alice doing? O que a Alice está fazendo? She is listening to music. She is singing. Or she is writing. Tá? Aqui agora, B. What are Noah and Marley doing? O que eles estão fazendo? They are listening to music. They are reading. Ou they are playing video game. Tá? Então, olha. Boa sorte. Eu queria que essa atividade esteja fácil. De fácil entendimento. Está sim. Vocês são bons. Tá certo? Então, continuem aí fazendo as leçõezinhas. Tá? Envia por e-mail até segunda-feira. A teacher aguarda. Tá certo? Já para fazer a composição da nota aí mensal de vocês. Tá certo? Então, continuem se cuidando. Take care. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye bye. See you.